Oi, oi gente! Como é que vocês estão? Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente E hoje eu vou me transformar em uma pessoa Que vocês falam muito que eu sou parecida quando eu tô de textilização Então eu vou me transformar na Gabriela Saraiva Gente, sério, essa menina, ela é tão linda, tão maravilhosa Me sinto privilegiada de vocês falarem que eu sou parecida com ela Eu não acho muito, mas como vocês sempre falam Decidi fazer esse vídeo que eu acho que vai ficar legal, eu espero Pra quem não sabe, a Gabi também já passou pela transição Ela já terminou a transição dela Ela ficou três anos, se não me engano, em transição capilar Então o processo dela foi bem demorado Eu já tô há um ano e dois meses E ela, com certeza, no início da minha transição Foi a minha maior inspiração, gente Então ela me inspirou demais, gente Eu amava ver os vídeos dela de transição capilar E hoje em dia o cabelo dela tá muito lindo, gente Já tá todo grandão, assim, bem cheio, né Sério, ela é maravilhosa Eu amo acompanhar ela E ela continua sendo a minha inspiração E, Gabi, se você tiver vendo esse vídeo Meu pai, calma, fiquei até nervosa agora Se você tiver vendo esse vídeo Eu queria falar pra você que você é uma menina maravilhosa Muito talentosa, muito linda E é isso, gente Fiquei até nervosa agora Só de imaginar que ela pode estar vendo esse vídeo Enfim, gente Espero que vocês gostem desse vídeo Já vão deixando o like de vocês Pra ajudar na divulgação E também se inscrevam aqui embaixo no canal Se ainda não forem inscritos Pra gente chegar nessa meta de 200k, gente Até dia 1º de setembro Que é o meu aniversário Também me segue no Insta e no TikTok Esse arroba que tá aparecendo aí na tela E é isso, sem mais enrolações E bora pra essa transformação Gente, tô muito ansiosa, vai Eu vou começar tirando esses coquinhos Que eu fiz essa texturização de coquinhos Que eu já ensinei aqui no canal Já faz tempo que eu ensinei Então, se vocês quiserem ver Eu vou deixar o link aí no card E aí eu fiz pra ficar com o cabelo cacheadinho, né? Porque como vocês sabem O meu cabelo ainda tá em transição Pra ficar todo cachado Eu tenho que fazer alguma texturização Então já vou começar soltando aqui Ó, gente Soltei o primeiro coquinho Tcharam! Olha como é que fica, gente Fica bem Tchonhonhãozinho Aí depois eu separo Terminei de desmanchar os coquinhos Eu tive que passar um pouco de secador Em algumas mechas Porque ainda tava úmido um pouquinho Mas é isso, gente Agora eu vou começar Me separando Fazendo várias mechinhas Pra ficar bem cheio e armado E aí eu vou usar esse olhinho aqui Pra não ficar com frizz Espalho assim na mão E vou separando os cachinhos Terminei de soltar Ficou assim Ficou muito, muito lindinho E agora eu vou fazer a maquiagem, gente Que não é nem um pouco difícil Porque a Gabi só usa rímel Nem corretivo ela usa direito Então também tão perfeita do jeito que é Não precisa nem de maquiagem Mas eu vou passar Porque, assim Precisa, né, gente? Vou começar passando Esse creminho aqui Da Neutrogena, gente Ele é pra pele oleosa Então ele não tem óleo E deixa a pele bem sequinha E também é protetor solar Gente, maravilhoso Eu uso ele a todo momento Agora eu vou passar a base Que é essa daqui da boca rosa Daí eu aplico assim no meu dedo E vou passando com a esponjinha Gente, coloquei essa tiara Porque o cabelo tava me atrapalhando muito Então agora vai ficar melhor Espero que não estrague o cabelo E é isso, gente Vou continuar aqui aplicando a base Tô tampando agora as minhas espinhas Que eu tô com umas espinhas vermelhas aqui, gente Terminei de passar a base Ela é um pouquinho mais escura Que minha pele tá parecendo Vou passar um pouquinho de pó agora Daí esse pó ele é bem do tom da minha pele Então ele já dá uma ajustada também na cor Gente, esqueci que era pra eu fazer o contorno Antes de passar o pó Tô muito burra Mas tudo bem, né? Eu vou fazer depois mesmo Aí eu vou passar assim Ficou muito marcado Gente, calma que eu já vou arrumar isso daqui, tá? Agora eu vou passar um pouquinho de blush Que eu faço uma mistura aqui E aí fica perfeito Não vou passar muito Porque ela também não usa muito blush Eu falei que eu não ia passar muito Exagerei Vou tentar a minha sobrancelha Eu não vou preencher ela Também eu não tenho o costume de preencher ela no dia a dia E a Gabi eu acho que também não preenche Então eu só vou dar uma penteadinha mesmo Agora eu vou passar o rímel E eu tô usando agora esse daqui Que é da Maybelline Colossal Gente, esse rímel é maravilhoso Eu usava ele há muitos anos atrás E eu nem sabia que existia ainda E aí eu achei pra comprar, gente Sério, eu amo esse rímel Agora eu vou passar um gloss Que eu percebi em algumas fotos dela Que ela usa Dei uma ajeitada no cabelo Não ficou o olho moço Do jeito que eu queria que ficasse Mas é o que temos pra hoje, né? Agora eu vou fazer meu baby hair Eu vou usar aqui a gelatininha aqui Daí eu vou puxando aqui os cabelinhos O ruim de passar base na testa É que depois quando faz baby hair Sai toda a base na escovinha E o baby hair fica branco de base O que eu faço na minha vida? Consegui fazer, gente Ficou assim Agora eu vou decidir o look Que eu vou usar pra fazer a fotinha Eu tenho que ver algumas fotos dela, né? E ver qual que eu tenho As roupas aqui em casa Na verdade eu já dei uma olhada E eu não tenho praticamente nada Das roupas que ela tem Mas a gente improvisa, né? Então quando eu decidir Eu volto aqui e mostro pra vocês O que eu vou usar Gente, terminei de me arrumar E eu vou reproduzir Essa fotinha aqui, ó Maravilhosa E ela tá usando um cropped Branquinho básico Só que eu não tenho cropped Então eu peguei aqui uma regatinha E dobrei assim pra dentro Aí eu coloquei essa calça jeans rasgada O Air Force Ela tá usando um Jordan azul Mas eu não tenho Jordan azul E também não tenho dinheiro pra comprar Então vai o Air Force mesmo E é isso, gente Eu improvisei essa choker aqui Ela tá usando uma com umas borboletinhas Mas eu não tenho também Então eu peguei esse negocinho que eu tenho aqui em casa Ficou super bonitinho Eu amei, gente E é isso, agora eu vou lutar Pra tentar reproduzir essa foto Não vou conseguir gravar E tirar foto ao mesmo tempo Mas depois deixo o resultado pra vocês Então, gente O que acontece? Não finalizei o vídeo ontem Porque depois que eu parei de gravar aqui pra vocês Eu fui gravar uns vídeos de transição Pro TikTok E pra postar no Reels também Inclusive, gente Eu gravei uns vídeos muito legais Que eu vou postar hoje Então me sigam lá no TikTok No Instagram E vão lá conferir Que provavelmente já vou ter postado Quando eu postar esse vídeo E também tirei a fotinha Que eu falei pra vocês Que eu ia tirar aquela parecida Com a da Gabi, né? Não ficou muito bom Como eu tirei de noite Não ficou com o mesmo efeito Que a foto dela ficou Por conta que ela tirou de dia Dá pra perceber que ela tirou de dia E ela usou a luz natural E eu tive que usar a luz da Ring Light Então não ficou a mesma coisa Mas vejam aí como é que ficou Coloca aqui embaixo o que vocês acharam E também vão lá no meu Instagram Que eu postei essa fotinha lá Então vão lá e marquem muito a Gabi Nos comentários Pra ver se ela me nota, gente E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like de vocês Se inscrever aqui embaixo no canal Se vocês ainda não forem inscritos Pra gente chegar na nossa meta de 200k Não esquece de me seguir Nas minhas outras redes sociais Um beijão E até o próximo vídeo